Essa música, ela é facílima de trocar, porque elas são três acordes só e não tem pestana. Nós vamos fazer aqui Ré menor, Lá menor e Dó maior. Nós vamos fazer Ré menor. Eu te avisei pra não brincar. Lá menor, com o meu sentimento, senão você ia rodar. Dó maior, rodar, rodar e rodou. Volta pra Ré menor. Não acredito, se achou fodão. Lá menor, pensando que sempre me tinha na palma da mão. Dó maior. E por aí vai. É só isso, a música que tem. Eu vou tocar tudo junto. Eu te avisei pra não brincar com meu sentimento, senão você ia rodar, rodar, rodar. E rodou, não acreditou. Se achou fodão, pensando que sempre me tinha na palma da mão. E rodou. E rodou, o mundo girou. Eu te avisei pra não brincar com meu sentimento, senão você ia rodar, rodar. E rodou, não acreditou. Se achou fodão, se achou fodão. Virou, não acreditou. Virou, não acreditou. Não deu valor e me valorizou. Eu tô solteiro e soltinho. Outra vez. Outra vez. Outra vez. Outra vez. Outra vez. Outra vez. Obrigado.